Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, mano, é muito importante você que tá assistindo esse vídeo, rapaziada Se inscrever no meu canal pra gente bater logo 7 mil, rapaziada E, mano, se não for pedir muito, rapaziada, vocês estão assistindo também Passa lá no meu Instagram, que é o primeiro link da inscrição Só aí na descrição, clicar no primeiro link Cê põe direto lá no meu Instagram Segue lá daquela moral de cria lá, rapaziada Hoje eu vou reagir a música do MC Rian, SP, MC Davi, MC Don Juan e MC Hariel O nome da música deles é O Mãe, rapaziada Então, vocês estão ligados, mano Esses caras são muito foda cantando essa música assim, tá ligado? Eu acho muito foda, mano Então, vou ouvir com vocês, eu nunca ouvi essa música, rapaziada E é isso, tamo junto é nóis Vamos que vamos, reagimos com vocês, fé Vamos que vamos, mano Ela é louca, maluca, surtada, doidona Só quer saber, vim de PK Me manda um status, aonde cê tá agora Se referendo a mim com ignorância Rasgou a camisa da Lagosche Queimou minha Tommy Racha a tela do iPhone 12 Mandona pra caralho, tá achando que é Quem ainda falou que eu vou dormir na sala? Ai, esse peito aí foi eu que dei O dente eu que comprei Te tirei do nada e te dei tudo Não me trata assim como ninguém Isso não me convém Eu não sou esse tal vagabundo Ela é foda, me tirou da depressão E no momento de 16 ela tava lá pra me ajudar De todas as vezes que a civil juntou minha porta Ela sempre levou jumbo E tava lá pra visitar Gata, não dá Mas vou ter que te abandonar Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O., é só bebê Pulei fora e fui viver Uma noite nada a mais Como se fosse a ferida É, como se fosse o desperdício Na ladeira do precipício Mama, não louco Ai, não vai embora agora sem olhar pra trás Seu falso amor no custo terço da minha paz Atuação de atriz lá do minha mãe É semelhante com uma cobra Ela também mata abraçando ela Que vem tramando o bote há muito tempo Envenenando a maçã E o que tava legal foi de mal a pior Na lírica da mente ela chegou da nonó Ô mãe, eu sei que eu não me enganei Porque eu já sabia, eu só não quis acreditar Que outra menina conseguia me amar Que outra mulher poderia me amar Ironia do destino, eu vejo seu rosto em reflexo Onde a gente chega só por causa de sexo Faz coisas malucas, faz coisas sem nexo Bota gelona, jack de fogo e fogo no teco A bunda dela é bem mais linda que a Torre Eiffel Fim se igual sintético, mas é que é natural Vai, me deixou perto do céu Hoje o caído me deixou no chão Ô mãe, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão essa bebê Pulei fora e fui viver Eu sei o que eu mereço Eu sei o que eu espero Eu sei o que eu tenho Também sei o que eu quero Eu nunca me esqueço que o dia deu certo Foi legal o começo, mas o fim tá perto Ô mãe, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão essa bebê Pulei fora e fui viver E quando ela tá brava me bloqueei Fala pra eu te esquecer que não vai mais voltar Eu me ferrei, se eu sei, se eu não sei Se você vai me perdoar Que coisa eu vivi pra ver isso Ela sabe que eu como outro aí tá citando É gostoso, mas tô achando esquisito Mas até de mulher que eu tô administrando Então fica de quatro que eu jogo pra taco, só eu voar Dá vapo, não vapo Fica de quatro que eu jogo pra taco, só eu voar Ô mãe, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão essa bebê Pulei fora e fui viver Ô mãe, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão essa bebê Pulei fora e fui viver Rapaziada, eu gostei demais, né, mano Eu confesso a vocês que eu me surpreendi, rapaziada, com esse som Porque eu não pensei que era assim, tá ligado Na verdade, eu nem um som eu tenho que, tá ligado Adivinhar como vai ser antes Tem que assistir pra ver como é que é, né, rapaziada É óbvio que é assim, né, mano Que idiota sou eu Mas eu me surpreendi, tá ligado, rapaziada Porque os caras, porque eu pensei que não ia ser assim, tá ligado Mas, mano, ficou muito, muito foda mesmo, rapaziada Mano, eu tenho o que dizer sobre esses caras, rapaziada Esses caras, mano Merecem ter qualquer poesia acústica Eles merecem estar lá, mano Porque os caras se encaixam perfeitamente na música E, mano, como eu falei Essa letra que eles colocaram na música, mano É a que a maioria das pessoas estão vivendo hoje em dia, tá ligado Então, várias pessoas me acidentificam com essa música Porque ficou muito foda Esse beat, eu acho que combina demais Com a voz de cada um deles Mano, o MC Ariel, ele me surpreendeu Com o flow dele, mano, tá ligado Um flow meio, pá, meio calmo, pá Mano, eu acho isso muito foda, tá ligado Quando o MC que costuma cantar com um tom alto Aí vem, vem outra música em canta em tom aqui, tá ligado Isso eu acho muito foda, tá ligado Ainda mais o Ariel Ariel é um moleque brabo de má inspiração, né Assim como o Dom Juan, o Davi e o MC Rian, né, rapaziada Os caras são foda demais Eu tenho nem que falar Videoclipe muito brabo, tá ligado Foi muito brabo aquela parte quando ele estava sentado na mesa Reunido, jantando, almoçando, sei lá Mas, mano, é, ficou muito foda, rapaziada Não tenho nem o que falar Rapaziada, meu Instagram é o primeiro link na descrição Daquela moral de criar lá, rapaziada Me segue lá É o primeiro link, rapaziada Clicou na descrição Foi no primeiro link Clica aqui, vai lá direto no meu Instagram, rapaziada Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo, fé Tá ligado? Tchau